Uma questão pode ser vista de vários ângulos, de vários planos. Nós temos que ver em que plano vamos tratar da questão e ali se dá uma resposta. É claro que de um outro ponto de vista teria outras respostas, mas a gente procura ver qual é o ângulo mais apropriado para aquele momento. Aqui, por exemplo, nós tínhamos anotado uma coisa que diz respeito a isto. Pitágoras, que era um grande sábio, não? Então, dizia, não creias em tudo, nem de tudo duvides, pois a luz da verdade brilha na justa medida e no meio termo. Posso repetir, não é? Não creias em tudo, nem de tudo duvides, pois a luz da verdade brilha e reside na justa medida e no meio termo. E aí E aí E aí E aí